Salve rapaziada do canal VHD, esse é mais um episódio, eu sou o Vitor Hugo e hoje eu estou aqui na Marte Updates, no campo de Marte e eu vou voar com aquele brinquedão ali chamado R44 e hoje eu chamei um cara muito legal pra voar aqui com a gente, vocês vão descobrir já já antes de mais nada, dá o likezinho aí, ajuda bastante, se inscreve no nosso canal, tenho certeza que você vai gostar, nosso conteúdo é bem relevante, bem diferente aqui no Youtube, nessa plataforma então aproveita aí, já se inscreve, clica no sininho e tudo mais Eu acho que ele é assim mesmo? Oi? É assim mesmo? É, pior nota É, na verdade eles pedem pra gente sair de ré pra não ter perigo de, sei lá, de acontecer alguma coisa e tal Aí no caso aqui agora você tá taxiando, né? Tô taxiando Aí aqui a gente obrigatoriamente tá taxiando até a porta ali, tipo até aquela caminha amarela ali na frente Sabe rapaziada do canal VHD, beleza? Eu sou o Vitor Hugo e hoje eu estou aqui com meu amigo Rato Ajuda Rato Ajuda, eu queria agradecer muito vocês que pediram muito pra que ele estivesse aqui e ele está aqui, pessoal Bom, antes de mais nada, fica no botãozinho do gostei aí, afinal eu vou colocar pra isso que vocês queriam, tá? E se você não estiver inscrito nesse canal, tá chegando agora pelo Rato, se inscreve aí, eu tenho certeza que você vai gostar bastante do nosso conteúdo aqui, beleza? O Rato tinha a vontade de voar e comprar, ele comentou isso no vídeo, né? E aí muita gente que segue eu e ele, comentou e veio falar comigo, pô, tava com o Rato com o Ajuda, ele vai gostar pra caramba, ele tá, não sei o que E aí a gente foi lá atrás e demorou o quê? Os dois, três, né? E aí a gente rolou, pô, a gente rolou, a gente rolou muito É, a gente rolou muito, tava cheio de coisa a fazer, eu também tava e aí que demorou E é por isso que tá rolando esse vídeo hoje Isso é muita pergunta, cara Então o que você vai fazer aqui? Bora, bora começar, bora começar Eu vou fazer uma coisa pra você, mas depois de ver não E aí, eu tô rolando, eu vou ver o quê? Tá É, tem esse lance aí de, por exemplo, ah, não pode voar perto do aeroporto? Nem pode, mas não pode voar perto do aeroporto? Na verdade, não é que a gente não pode, a gente pode, mas eu não posso imprimir essa Sem atualização Então, por exemplo, a gente vai cruzar com a organizadora e você vai entender a prática como é que é Eu vou chegar ali perto, vou aguardar, fazer o primeiro contato, ela vai responder Aí ele vai falar, olha, eu sou o senhor de cá, mas não vai cantar Tô indo pelo campo de margem, tem que só fazer o cruzamento e segue pra nós aqui do São Paulo Ela vai falar, ok, aguarde, eu toque de mediado e depois a gente pode fazer Quando a Lutonha ainda não tem essa... Essa dica aí do tipo de você pra ter conversado e pra lá Desde que a gente esteja a ciência que você tá fazendo é possível Tá? É bem chegado Não, 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 não Diga, diga Por muito que ele pude aqui em São Paulo, né Tem, também, como é que ficou o tempo que eu vou levar a mim É o maior, é a cidade com o maior número de aeroportos do mundo. É, eu sempre estou olhando para o ar, porque eu estou dirigindo a pessoa de aeroportos ali. É, é muito. Olha, ajuda super empurrada. Um do lado do outro. 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 Bem, por exemplo, a gente tem que ligar para o hotel. Pedir a solicitação de pouso, oficiar o horário, o conselho deles e tudo mais. Para depois eles atualizarem para o nosso público lá. É. Casas de emergência. Casas de emergência? Você vai... Não, tem que pousar ali. Tem que pousar em qualquer lugar. Em qualquer lugar que eu achar que o cara ele cobre, eu vou jogar ele. Nessa avenida, num campo de futebol, num quadrado, num aeroporto... Você pode se preocupar disso? Não, porque eu tenho emergência. E eu tenho liberdade total para fazer o que eu quiser. Mas você tem que fazer emergência real. Não, veja, isso é real. Parabéns, por exemplo, você. A gente não pode pousar nas trahas da Zona Sul. Entendi. A Copacabana, Lepão, Iparema, a gente não pode fazer o ponto lá. Entendi. É, imagina. É uma área de pouso lá, por exemplo, eu sou piloto para frente do Rio de Janeiro. Então, eu posso contar em São Corrado, posso contar no Dock. É. Ah, interessante. É, tem muita gente nesse embarcamento. É, vai, vai. É, vai, vai. E vou tacar, tá, 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 tá. Cina eu vou ver o pacato. Tá cruzado agora. Agora ela autorizou. Agora a gente pode clicar. Tá vendo a cor aqui, ó. Está aqui na nossa pente aqui, por exemplo. Minhas 60 perguntas. Vamos lá! Da onde veio esse negócio de Youtube? Como você começou a jogar as coisas no canal do Youtube? Então, vamos lá. Estamos na faculdade. Certo. A gente antigamente postava as coisas no Youtube pra mostrar o amigo nosso no vídeo, né? Sim, sim. Então, por isso. Aí você começou a fazer a conta que eu fiz pra ver vídeos da hora que eu sei que é. Olha isso! Cara, o Youtube atualmente... Você não percebeu? Você não percebeu? Você não percebeu? Aqui é novo. 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 Mas vamos lá. Aí o que aconteceu? Era mais 18. Mais 18. Aí eu fiz o vídeo. Tava com o Dengue. Tava com o Dengue. Tava com o Dengue. Mas... Aí... Eu estava em casa. Eu resolvi dar voz e a protagonista do jogo. É que eu vou ter no Youtube. Ele mostrou o amigo meu. Foi aí que eu trouxe a minha carreira. Caramba! Que doido! Que brincadeira! Foi! 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 Por que você usa a Máscara? A Máscara que todo mundo quer saber. A Máscara que todo mundo quer saber. Primeiro. Por que rato? No meu primeiro vídeo tem uma parte muito famosa que é eu correndo atrás de um rato. E eu estava ali de rato com rato e tento matar ele e não conseguiu. O que acontece? O que acontece é que eu tive a necessidade de aparecer presencialmente em um evento. Se eu tinha esse anonimato eu não queria ter esse anonimato. Por que? Porque eu era o tipo de cara que entregava relatório de planejamento padronal de financeiro de uma instituição federal. Ou seja, eu era o cara do parceiro. Ah! Tudo bom! É um trabalho muito sério para aparecer nessa joieira. Aí eu queria dizer, o que a pessoa ia perguntar aqui quando eu fazia essas coisas? Entendi. Eu ia fazer a acreditabilidade que, infelizmente, hoje em dia tem muito disso aqui, né? Muito disso. É normal isso aí. Eu acho que ele acaba ali. Ah! Me toca com a cadeira. Aí! Essa brincadeira atuosa, eu entrei numa máscara de rato e comprei. E por essa daqui? É essa aqui. Eu te comprei todas. Desculpei duas. Desculpei duas. Mas eu vou te falar, já passou por... Eu já passei por tanta máscara. E por que você tá na barriga do cara? Ela tá esticando, vai ficando aqui, começa a radicar aqui, começa a radicar aqui, começa a radicar aqui. Eu começo a ver lá tipo um monstro. É uma forma nossa. Rápido sem borrachão. É! Aí, cara, nasceu um personagem. Aqui quem tá falando de você é o rapaz. Entendi. Não é o Douglas. Entendi. O pessoal sabe, sabe a diferença. A gente tá conseguindo aos poucos dividir. Entendi. Entendi. Mas ele tá ficando muito legal a experiência bacana. Pelo menos... Eu tô gostando. Muito legal, né? Ele também nem faz nada porque só virado é bosta. Não. Não tem noção. Eu tô errado. Pô, rapaziada. Eu tô gostando. 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 É, né? A verdade tá destruindo tudo. Bom. É... Vamos seguir na próxima parte. É... E aí? Gostou? É bom mesmo? Muito bom. De verdade. Você que tá pensando, tá vendo esse vídeo aqui agora. Você tá vendo uma pessoa que nunca foi entre 4. Mas tem a vontade. Cara, é muito bom. Muito bom. Essa série de liberdade. O que você mais gostou? É, cara. O fato de você ser... É responsabilidade, né? É responsabilidade, né? Eu tô tipo do cara... Pode parecer que não. Mas eu gosto de ter responsabilidade. E você... Cara, você é um aeronave. É claro que ele tá vindo mais depois. E você tá... Não correndo de tudo. É... É... Exato. Entendeu? É assim. Uma das coisas que é mais significado em trabalhos comuns. É justamente essa carga de tipo assim. Tudo aqui tem que ser perigo, né? E aí, obviamente, a empresa não funciona desse jeito. Digo... Eu queria agradecer muito aí a presença dele. De ter disponibilizado o horário de ter vindo aqui e voar com a gente. Por ter... De fato conseguido falar com ele. Porque eu imagino que deve ser muita gente pra tentar falar com vocês. Ah, mas aí todo mundo parece que... Tipo... Encontra... Porque agora ele tá falando contigo. Responde eu. Responde eu. Conspira. É... É verdade. É os caras aí. Os caras faz acontecer, né? A gente não precisa falar mais nada. Bom... Eu espero que vocês tenham gostado desse episódio. Não saia desse episódio antes de dar um curtizinho. Antes de se inscrever. Pelo mais... A gente tá chegando no 100k. Não esqueça. E quando tiver... Sempre inscritos. A gente vai sortear 3 pessoas que estarem aqui com a gente. De 3 na 4 pessoas. Depende do CR66 ou 44. Então... E aí a gente pode fazer um negócio bem legal aí. Mas, cara. Tamo junto. Muito obrigado. Agradeço o Raul aqui. Agradeço toda a audiência dele que tá aqui assistindo. Tamo junto. Muito obrigado. E é nóis. Valeu, irmão.